O Azores foi até Ponta Grossa encarar o Operário na sexta rodada do Paranaense. Pressionado na tabela, o time da casa atacou desde o início. Felipe Augusto teve boa chance, mas mandou para fora. Na reta final do primeiro tempo, ele tentou a primeira e Arthur defendeu. Depois chutou errado. Assim, o primeiro tempo passou em branco. Na volta do intervalo, o Operário seguiu buscando gol. Vinícius Diniz mandou essa para fora. Em um dos raros contra-ataques, o Ellison lançou Luiz Morales, que bateu em cima da marcação. Aos 33 minutos, Vinícius Diniz, dentro da área, bateu. Arthur amorteceu e ela foi para o gol. O goleirão do Azores foi buscar. Polêmica se a bola entrou ou não. O juiz não confirmou o gol. Um lance duvidoso. Porém, como não existe árbitro de vídeo nesta fase, o lance seguiu. Aos 44 minutos, cruzamento e Felipe Garcia parou em Arthur. Mas aos 50 minutos, Luíde recebeu na esquerda, cortou para o meio e mandou essa bomba. No rebote, ela sobrou para Vinícius Diniz, enfim, marcar para o Operário. Um castigo no final e derrota do Azores. Operário 1, Azores 4-branco 0. O Operário está em sétimo na tabela, enquanto o Azores segue em quarto. Então, vamos lá, quem pode ter Previously? Por favor, vamos lá.